Olá, bem-vindo à minha página. Para quem não me conhece ainda, sou Karen Schleser, nutricionista funcional e coach. E eu tô hoje aqui para falar e esclarecer toda essa história, por que o alimento orgânico é mais saudável? A gente fala muito, né, que o alimento orgânico é mais gostoso, ele tem um poder nutricional maior, mais elevado. Só que a gente ainda fica na dúvida onde que realmente atinge isso. A gente fala também bastante sobre desintoxicação, mas de desintoxicação do quê? Então, pera lá, vocês parem para pensar que o Brasil é o maior comprador de fosforeto de alumínio. Esse é o melhor pesticida para um comprador, porque ele é muito barato e além de ele matar com todos os bichinhos da lavoura, ele também mata o rato. Então, o único problema desse pesticida é que ele atinge muito os rins e o coração da pessoa, do agricultor que está nesse ambiente. Então, o Brasil, ele tem altas taxas e casos de agricultores com esse problema. E o que que acontece? A partir do momento que a gente come frutas e verduras que estão com esse veneno, que não são orgânicas, o pesticida, principalmente desse tipo que a gente compra, é o pior e que mais atinge as nossas mitocôndrias. Agora, vocês imaginam assim, lembra daquela aula de biologia, onde a gente tem várias organelas, tem uma estrutura lá chamada mitocôndria. É a nossa grande, preciosa, maravilhosa, trabalhadora das nossas células. Agora, imaginem quantas células vocês não têm, quantos tecidos e órgãos e todo um sistema inteiro. A partir do momento que eu tenho uma substância que atinge a minha mitocôndria, eu começo a aparecer vários sintomas. O primeiro deles é cansaço, letargia, falta de energia, porque a minha maquininha mitocôndria não está conseguindo funcionar muito bem, ela está intoxicada. E aí, a longo prazo, o que que acontece? Quando uma mitocôndria não está funcionando muito bem, a glicose, que é minha energia, minha fonte de energia através dos alimentos, ela tem um ponto final, o seu destino final é na mitocôndria. Então, quando a glicose não consegue ser muito bem processada, a gente também começa a ter altos casos de sobrepeso e obesidade, porque eu não consigo ter combustão nesse corpo e eu começo a engordar com isso. Os pesticidas, eles também afetam os nossos radicais livres, gerando envelhecimento precoce. Os pesticidas, eles também, e o mais preocupante, eles atingem os disruptores endócrinos. O que que é isso? Se vocês forem acompanhando o crescimento do uso de pesticidas, ele acompanha o crescimento dessas doenças novas, que a gente tem visto, como distúrbio de tireoide, hipoespermia, que é a contagem de imunidade de espermatozoides, e também o mau funcionamento dos ovários, dificuldade de engravidar. Então, olhem só que fascinante. Hoje, a gente tem tentado limpar o nosso organismo de toxinas, principalmente dos nossos alimentos, do que a gente vem comendo. Então, faz todo sentido, se você está procurando uma dieta desintoxicante, para limpar as suas coisas, muito ao contrário, fazer seu corpo funcionar melhor. Vale dizer, gente, o porquê que eu estou fazendo essa gravação. É mais um ano onde o Brasil entra como ranking de primeiro país, país em primeiro lugar, com maior compra de alimentos, alimentos com pesticidas, compra de pesticidas para colocar nos seus alimentos. Então, se você ainda tem dúvida se vale a pena comprar um orgânico ou não, que seja um gengibre, que seja um ovo, vá em frente. Você vai estar economizando lá na frente no médico, no nutricionista, ou em qualquer tipo de hospital. É a única coisa que eu peço, é uma dica muito forte para eu passar para você. E se você quiser começar aos pouquinhos, comece com as folhas e com os alimentos com a pele mais fininha, os frutos com pele fina, como o pimentão e o morango, onde eles não têm tanta capacidade de se proteger dos pesticidas. Para quem não me conhece ainda, compartilhe esse vídeo, faça o bem para um colega, comenta aqui embaixo o que você tem achado, eu vou ficar bastante feliz de saber a sua opinião. Um beijo grande e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!